Olá pessoal, entrei na justiça para anular o aumento da energia elétrica no Tocantins. E para fortalecer ainda mais, acabei de protocolar aqui na Defensoria Pública do Estado do Tocantins o pedido que eles entrem com a ação civil pública pedindo também a anulação. É junto e fortalecendo para que esse aumento está possível. Nesse momento tão difícil no Tocantins, no Brasil, não possa ser creditado e cobrado dos consumidores no Tocantins.